Fala galera do canal beleza aqui é o Wolf Tech com mais um vídeo para vocês é antes de começar essa gravação queria explicar né para os inscritos antigos e para o pessoal que for vendo os canais que eu estou mudando de nome eu adotei um novo nome para o canal eu acho que tá na hora de poder dar uma modernizada nas coisas eu tenho esse canal desde 2009 e acho interessante achei interessante mudar o nome e tentar começar aí uma coisa nova de repente alcançar mais views e trazer mais gente para o canal né então eu resolvi mudar de novo então agora é caverna tech e eu vou me apresentar como Wolf Tech mas eu sou o velho Paulo Piantino que todo mundo já conhece dos outros vídeos pois bem é o tema do vídeo de hoje eu resolvi gravar como uma aula simples que eu aprendi e queria transmitir esse conhecimento né por mais que que muita gente ache errado o uso de programas de que depuram softwares e jogos como o Cheat Engine eu resolvi fazer porque eu achei muito interessante ter feito isso eu aprendi demorei muito para aprender vi muitos vídeos no no YouTube gringos russos viu fóruns do Cheat Engine e consegui descobrir uma forma né que de poder usar com alguns certos jogos no caso eu vou usar o Mortal Kombat 11 que não permite que a gente use o Cheat Engine junto né ele rodar junto com o Cheat Engine em execução né então eu vou tá fazendo uma pequena videoaula lembrando que usar Cheat em jogos online é errado vocês vocês não podem usar Cheat em jogos online isso é errado lembrando que é errado esse vídeo é só mais uma demonstração mesmo como se fosse uma videoaula né que eu aprendi isso eu achei muito interessante e resolvi fazer e eu vi que não tem canais brasileiros falando disso né eu pesquisei não achei eu só vi canais gringos então resolvi transmitir para vocês esse conhecimento então vamos lá vamos começar antes de mais nada eu vou mostrar para vocês é a versão é Steam mesmo né ele é Steam você tem na Steam né não não use versões pirata pirataria ilegal lembre-se disso e eu vou mostrar para vocês que ao rodar o Mortal Kombat junto com o Cheat Engine o jogo ele mostra uma caixa de mensagem dizendo que não pode rodar junto com o Cheat Engine então vamos clicar aqui para o jogo abrir e eu vou estar abrindo para vocês o Cheat Engine que ele tá aqui janelinha esse programinha é muito bom eu uso ele aqui há anos né e é bom mexer nele eu gosto de eu sou para quem é curioso aí de mexer em código de jogo essas coisas é muito interessante é o jogo tá aberto vou deixar ele em janelinha pequena né para poder eu ver o resto aqui que vocês vão entender mais para frente no vídeo aqui ó aparece essa mensagem ó this game cannot run in the presence of Cheat Engine se você clica em ok ele fecha isso aconteceu porque eu tenho o Cheat Engine ligado né instalado aqui eu uso ele para 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 mas para teste mesmo para aprender né eu não uso para usar cheat em jogos eu não faço isso uso mais para aprender códigos de programação linhas de código de jogos né e eu descobri isso com Mortal Kombat né eu fui atrás né nos fóruns do Cheat Engine para tentar saber o que é possível fazer né e tem como fazer isso tem como você tirar isso e você usar o Mortal Kombat com o Cheat Engine tem como e eu vou estar ensinando para vocês agora bom nós vamos nos arquivos locais aqui para mostrar para vocês né eu já fiz aqui os arquivos né é interessante assim tem o Mortal Kombat 11 e o Mortal Kombat de DX12 a gente vai usar o Mortal Kombat 11 esse arquivo aqui que a gente vai estar usando né eu aconselho a criar duas cópias uma cópia vai ser essa tá citane aqui eu coloquei a citane que a palavra mas eu vou mudar para pet para poder ficar mais fácil para vocês então são duas cópias é o original um backup porque se der errado vocês só renomeiam e volta ao normal e o pet que a gente vai tá né tirando a proteção do Cheat Engine e eu vou mostrar para vocês como que faz isso primeiramente vamos abrir o jogo novamente e vamos abrir os x64 debugger eu vou colocar os links para vocês né do debugger o Cheat Engine ele é fácil né não preciso colocar vou colocar só do debugger mesmo que ele é um programinha que ele serve para poder ver códigos e a em tempo real né para você depurar códigos debugger essas coisas por isso que ele chama debugger ó o jogo ele tá rodando você clica em arquivo anexar Mortal Kombat 11 o processo tá aqui anexar ele aqui ó já aparece em tempo real todos os códigos de programação do jogo que estão sendo usados aqui aqui deixa eu aumentar aqui a tela para vocês ó tá tudo aqui e vocês podem perceber que ao abrir o debugger esse teste amarelinho apareceu pausado o que acontece esse foi pausado ele ocorre quando o jogo abre ele detecta algum tipo de programa de modificação de código então ele para né então para vocês continuarem com o jogo o jogo tem que tá rodando vocês vão clicar em debug advanced e ramp as exceptions ele vai pausar de novo vai pausar de novo tem que clicar algumas vezes para ele poder aceitar ó advanced run até ficar executado aqui ele tem que sair esse amarelinho aqui ó tem que clicar várias vezes run de novo run pronto executando o jogo tá rodando de novo tá vendo ó ele tava pausado agora ele tá rodando o jogo tem que que tá rodando aqui beleza feito isso a gente vai clicar em símbolos Mortal Kombat 11 é o seguinte aquela mensagem de erro ela aparece porque ela ela aparece porque o programa detecta que existe um programa no caso de engine que vai modificar o seu código então eles os programadores os desenvolvedores colocaram essa linha de código no no executável né para poder bloquear aí impedir o povo de usar e eles estão certos né usar cheat engine em jogos online né todo mundo sabe que Mortal Kombat 11 tem o modo online né então eles colocaram isso como uma segurança né eles estão certo mas tem gente que às vezes quer usar o cheat engine só para testar ou às vezes quer fazer alguma outra tipo de coisa no jogo offline né e as pessoas têm direito de fazer isso né e eles colocam esse daí então assim o jogo tá rodando nós precisamos fazer uma cópia desse arquivo .exe então a gente vai fazer o seguinte a gente vai procurar aqui ó a message box a message box w essas duas linhas de código são as que lançam aquela mensagenzinha que quando você usa o cheat engine é esse message box aqui isso aqui a gente tem que gente vai fazer o seguinte a gente vai usar o debugger para colocar um breakpoint aqui ou seja ele vai ignorar terminar esse código então a gente vai colocar aqui ó ó e tava ali interrompido ó você coloca ó aqui no canto aparece a ponto de interrupção definido e aqui embaixo também toggle breakpoint apareceu na verdade ele tava desse jeito porque eu já fiz isso antes né eu já fiz isso eu fiz antes eu tô fazendo vídeo pra vocês agora que foi definido os dois e aí o jogo ainda tá rodando tá vendo beleza e agora a gente vai abrir o cheat engine vocês vão vocês vão perceber ó o jogo tá rodando a gente abrir o cheat engine o jogo vai detectar e ele ele vai pausar e vai aparecer aqui no cantinho aqui pausado vocês vão observar e pronto pausado tá pausado porque o jogo detectou o cheat engine que tá aberto né e ele parou e agora vocês vão vir aqui clicar aqui clicar em threads e esse pontinho preto aqui ó 16 below normal executive esse é o código do que o jogo usa para bloquear o uso junto com o cheat engine né então a gente vai ter que simplesmente pegar esse código e criar um arquivo modificado para ignorar essa linha aqui então a gente vai vir aqui go to thread entry o código que vai aparecer aqui tá vendo ó mk11 blá 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 esse código aqui a gente vai abrir no cheat engine mas eu vou mostrar antes né como que faz vão clicar aqui file open file vocês vão pegar a versão modificada do jogo lá né o o os backups né os arquivos que a gente fez né aqui como um portal combat 11 binaries retail e aqui vocês vão pegar o arquivo pet tá vendo o arquivo pet vocês vão abrir ele aí aqui start address vocês podem deixar 00 seleciona 64 clique em ok né e aí já abriu aqui né os dados aí aqui voltando por debugger vocês vão clicar com o botão direito do mouse vocês vão em copiar file offset clica aqui abre o cheat engine vai em memory view e aqui tá vendo essa é a linha do código dos bytes ó a gente vai modificar ele a gente vai clicar aqui go to address aqui vocês vão apagar e clicar um control v aqui para poder colar linha de código que a gente copiou do debugger né depois aqui e isso já tá aqui já clique em ok e ele já criou aqui um um opcode aqui ó agora a gente precisa colocar e renomear né a gente dá um duplo clique tá imp dois a gente vai apagar e vai colocar read clique em ok ele vai avisar o dinheiro que eles vão bairro você pode clicar em yes pronto tá criado aqui ó a gente vai fechar aqui pode fechar agora a gente vai salvar esse arquivo modificado a gente clica em file save file vai aparecer como abrir aqui ó o pental mas pode ficar cegado se aplicar em abrir com o mesmo nome mesmo vai substituir aqui abrir pronto tá criado o arquivo modificado pode fechar aqui pode fechar o debugger e vai fechar junto com o portal combat ótimo agora vamos ver vamos ver se está funcionando agora a gente clica em jogar e não perdão esqueci uma parte importante vocês vão navegar pelos arquivos locais binaries retail aqui o pet que a gente criou então antes vocês vão excluir o arquivo original e vocês vão renomear esse aqui tirar o pet e deixar mk11 lembrando que esse back aqui é o backup que eu fiz vocês fazem um backup que se der errado aqui o jogo congelar o jogo travar ou qualquer coisa você só simplesmente é exclui renomeia um back como mk11 que volta tudo ao normal podem ficar tremendo vamos tentar agora vamos clicar no mortal kombat 11 o ícone ali mesmo vai abrir vamos esperar e lembrando que o cheat engine ele você não abre ele agora você espera o jogo startar ele o jogo vai abrir tudo mais só esperando aí ó ele vai abrir e por aqui do lado aqui para vocês verem melhor que eu vou abrir o cheat engine o jogo já tá lembrando que assim quando aparecer o logo mortal kombat para apertar qualquer botão que é a hora que a gente tem que abrir o cheat engine que a gente vai criar um um exception ali ó e netherrealm studios deixa eu pular tudo aqui aí apareceu logo vem aqui clica no cheat engine clica aqui mortal kombat open pronto tá aberto e o jogo sem mensagem agora vocês podem ver não apareceu mensagem ó e o cheat engine tá aberto e aqui o jogo tá funcionando ou seja conseguimos né burlar esse sistema de segurança é bom lembrar que tentar jogar online com esse arquivo modificado vocês vão ter uma mensagem de erro vocês não vão conseguir jogar online né porque como esse esse é um x modificado nem tem como jogar online vocês tem como jogar torres e tudo mais mas jogar online contra os jogadores e até bom porque é amiguinhos é errado usar cheat em jogos online errado então a netherrealm colocou esse tipo de segurança se você tá com um x modificado para poder aceitar arquivos de cheat e tudo mais eles vão bloquear eles bloqueiam você não tem como jogar então esse aqui é só para quem joga modo história um casualzinho de vez em quando tarará ou se quiser só para fazer um teste mesmo eu não uso cheat em jogos eu não uso eu fiz isso aqui só para mostrar mostrar para vocês né e aqui vocês podem baixar teat tables ou sei lá quem souber já fazer o cheat engine como eu né já consegue usar as linhas de código para poder colocar tudo mais é que o mortal kombat não tem um sistema de 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 painel né não tem o painel do jogo né então a gente usa ele modificado bom é isso o titi espero que é o titi índio perdão o titi índio ele é um programa é muito bom eu gosto de usar bastante ele eu fiquei muito feliz quando aprendi a fazer isso aqui então né fica a dica né para os seguidores do canal ou quem for novo aqui e lembrando não usem cheats em jogos online tudo bem espero que vocês tenham gostado do vídeo bem informativo fazia muito tempo que eu não criava um tutorial né eu tô meio sumido do canal aí eu fazia tempo que eu não criava um tutorial mas eu achei que essa ideia foi era muito boa para simplesmente não fazer né mas tá aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei né se inscreve no canal divulga aí faz essa força que eu quero começar uma nova etapa aí como o of tech e vamos esperar que tudo dê certo aí né e e é isso obrigado por vocês terem visto até aqui e falou até a próxima